Para orarmos, precisamos aprender, em primeiro lugar, a pedir de forma correta. Embora seja verdade que Deus sabe de tudo, não podemos ter a atitude de que não é necessário pedir, porque Ele já sabe de tudo o que precisamos. Algumas pessoas pensam que não precisamos pedir por causa do versículo de Mateus. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe opessais. Mateus 6,8 Mas para entendermos corretamente esse verso, precisamos examinar seu contexto bíblico. Além disso, Jesus havia dito, E orando, não useis divãs repetições, como os gentios, Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, Mateus 6,7. Mas aqui, Jesus estava referindo-se à prática de se repetir as orações ritualisticamente. Ele não estava querendo dizer que não se pode pedir. Eu vou lhes explicar mais adiante. Pelo contrário, sua intenção era ensinar-nos a dirigir ao Pai todas as petições que procedem de nossa oração. Dirigir petições a Deus é um aspecto básico da oração. Deus é o nosso Pai, e como Pai, Ele tem prazer em dar bênçãos aos seus filhos. Um filho, dentro de sua família, tem certos direitos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos assegura. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai. Ele vou-la concederá em meu nome. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 23 e 24. E no versículo 27, ele mostra porque isso acontece desse jeito. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tem desamado e tem descrido que eu vim da parte do Pai. O Pai nos ama porque cremos em seu Filho. Portanto, somos participantes da herança do Filho unigênito de Deus. Deus é muito bondoso, meus irmãos e irmãs. Ele quer dar-nos todas as boas coisas, desde que lhe apessamos. Ora, se vós, que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem, Cristo veio a este mundo para proporcionar redenção e restauração ao homem caído. Quando Cristo estava preso na cruz, Deus estava cumprindo as condições necessárias para que a humanidade pudesse voltar a ter comunhão completa com Ele. Paulo disse o seguinte, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Com base na obra reconciliadora do Pai, todos nós temos a possibilidade de sermos salvos, mas a salvação tem que ser pregada até os confins da terra, oferecendo a todos os homens a oportunidade de aceitarem ou rejeitarem o Evangelho, a boa nova de que o preço já foi pago e que todos os homens podem ter acesso direto a Deus. Mas para receber essa grande bênção da salvação, os homens terão que pedi-la pelo arrependimento, eles devem pedir a Cristo que lhes perdoem os pecados, devem pedir a Cristo que entre em seu coração, embora o dom da salvação esteja à disposição de todos, só podemos apropriarmos dele pedindo. E não é somente a regeneração que obtemos pela petição, também a plenitude do Espírito Santo está à nossa disposição, bastando simplesmente que peçamos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, Lucas 11, 13. Mas não só o dom da salvação, mas também a plenitude do Espírito Santo e todas as demais bênçãos estão à nossa disposição e podemos obtê-las pela petição em oração. Tiago afirma que Deus não, 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 não negará a sabedoria a ninguém, mas a dará liberalmente, desde que a peçamos com fé. É, podemos obter os dons do Espírito Santo, bastando para isto que os peçamos. Cura, libertação, prosperidade e bênçãos são coisas que todos podemos pedir a Deus. Temos o direito também de orar a Deus por um avivamento, pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiros, Zacarias 10, 1. A bênção de Deus pode ser nossa, basta que a peçamos. Podemos receber as bênçãos de Deus, que em Zacarias são tipificadas como chuvas, porque Deus ordenou que as peçamos. Está bem claro que Deus está desejoso de abençoar seus filhos. Contudo, temos que fazer a nossa parte, que é pedir, pedir de forma correta. Agora, meus irmãos e irmãs, como funciona essa questão de pedir? Como podemos obter a resposta de nossas petições? Há, contudo, quatro passos. O primeiro passo, temos que pedir com fé. O simples fato de pedir alguma coisa a Deus não é garantia de uma resposta positiva. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Mateus 21, 22. O segundo passo, temos que manter um relacionamento com Cristo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito, João 15, 7. Quando permanecemos em oração, desenvolvemos-nos espiritualmente, de modo que os desejos dele passam a ser os nossos. O terceiro passo, temos que ter a motivação correta. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para esbanjardes em vossos prazeres, Tiago 4, 3. Sabemos que é desejo de Deus dar-nos boas coisas? Contudo, muito de nossos pedidos são inspirados por puro egoísmo. Deus quer que nossas petições tenham a finalidade de glorificá-lo. O quarto passo é, temos que pedir segundo a vontade de Deus. Será que isso quer dizer que teremos de procurar saber primeiro, antes de orar, se Deus quer que sejamos curados? Não. E é por isso que é tão importante conhecermos as Escrituras. A Bíblia nos diz qual é a vontade de Deus. Mas quando oramos, pedindo algo que Deus já nos prometeu, temos certeza de que oramos segundo a sua vontade. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João 5, 14, 15. Agora, meus irmãos e irmãs, como Deus responde as nossas petições? Deus responde as nossas petições segundo sua maneira própria de ser. Ele não se limita a nos dar exatamente aquilo de que precisamos. Ele nos dá em abundância. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4, 19. Os recursos de Deus são ilimitados. Deste modo, Ele supre todas, todas, todas as nossas necessidades. Mas Deus não tem falta de bênçãos. Ele possui um depósito completamente cheio, meus irmãos e irmãs. Só precisamos saber como abrir esse depósito aprendendo a pedir. Aprendi esses princípios bem no início de meu ministério. Estudei as escrituras e descobri que Deus é bom. Iniciei meu ministério na região mais pobre da Coreia, numa época de séria depressão econômica em nosso país. Logo após a guerra da Coreia, aprendi a jejuar, não porque fosse espiritual, mas porque não tinha nada para comer. E através da oração e da leitura da palavra de Deus, entendi que Deus não era o Deus apenas da Europa e dos Estados Unidos. Ele é o Deus de quem quiser aprender a confiar nele. Há uma experiência que já contei muitas outras vezes, mas sempre alguém que nunca ouviu. Se você não ouviu, ouça agora mesmo. Ela ilustra perfeitamente como podemos obter respostas de oração das mãos de nosso Pai Celestial. Quando iniciei meu ministério, ainda era solteiro e morava num pequeno cômodo. No inverno, eu me protegia do frio, enrolando-me com cobertores, pois não tinha nenhum outro meio de aquecimento. Comecei a pregar a mensagem da abundância de Deus conforme havia nas Escrituras e assim me vi num dilema. Se Deus era tão bom, se possuímos tantos e tão vastos recursos, por que eu era tão pobre? É uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo, principalmente no país em desenvolvimento. Um dia, percebi que precisava de três coisas. Como não tinha um veículo para visitar os membros de minha igreja, precisava de uma bicicleta, precisava também de uma escrivaninha, pois não tinha onde colocar a Bíblia. E resolvi pedir a Deus uma cadeira também, pois precisava dela para a mesa. Hoje, essas três coisas podem parecer insignificantes, mas, há mais ou menos 25 anos, eram coisas raras em nossa região. Contudo, com toda confiança, pedi a meu Pai Celeste essas três coisas, uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta. E apresentei essa mesma oração a Deus durante vários meses, achando que, se repetisse continuamente, por fim, Ele me ouviria e me atenderia. Mas, seis meses depois, fiquei meio desanimado e fiz uma oração desalentado. Senhor, sei que o tempo não significa nada para Ti e eu preciso muito dessas coisas agora. Talvez o Senhor esteja pensando em demorar mais para atender a minha petição, mas, se demorar muito, eu morro e não preciso mais delas. Então, ouvi uma voz suave e tranquila me falando no íntimo. Filho, escutei sua petição desde a primeira vez em que fez, há seis meses. Então, por que não me atendeu, indaguei? Você me pediu uma bicicleta, não foi? Continuou Deus. Mas existem muitos tipos de bicicleta. Qual delas você quer? Existem também muitos tipos de mesa, feitas de diversos tipos de madeira. Que tipo de mesa você quer? Existem também diversos tipos e modelos de cadeira. Qual tipo de cadeira você quer? E essas palavras que ele me falou naquela noite revolucionaram minha vida. Então, resolvi pedir a Deus objetos específicos. Uma bicicleta da fabricação americana, que naquela época havia três tipos de bicicleta, mas a americana era a de melhor qualidade. Pedi uma escrivaninha de mogno das Filipinas e, por último, pedi uma cadeira. Mas não era uma cadeira qualquer. Queria uma cadeira com rodinhas nos pés para que pudéssemos girá-la à vontade como um daqueles grandes empresários. Duas semanas depois, ganhei uma bicicleta americana um pouco usada e fora do filho de um missionário. Depois, ganhei a escrivaninha de mogno das Filipinas e a cadeira para fazer jogo com ela. É claro que era uma cadeira giratória. A parte mais interessante dessa experiência ocorreu antes de eu receber estas coisas. Um domingo, eu estava pregando sobre Romanos 4,17, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. No meio do sermão, eu me ouvi dizer com grande convicção, eu ganhei uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira e em seguida pus-me a descrever cada um desses objetos. Depois do culto, três rapazes que hoje estão no ministério me procuraram e perguntaram, pastor, será que poderíamos ver esses três grandes presentes que Deus lhe deu? Era bastante compreensível que eles estivessem curiosos, pois essas coisas eram muito incomuns naquela região. A caminho de casa comecei a me preocupar com o que ia dizer aqueles jovens quando vissem meu cômodo vazio. Assim que abri a porta, vi-os correr os olhos pelo aposento desprovido procurando minha bicicleta, cadeira e a mesa. Afinal, um deles disse, pastor, onde estão? Indagou com expressão de espanto. Bem aqui, repliquei, apontando para o meu estômago. Deixe-me explicar fazendo uma pergunta. Continuei calmamente admirado com minha resposta. Onde você estava antes de nascer? Noventre de minha mãe, respondeu um deles afinal. Certo, exclamei. E você já existia antes de nascer? Indaguei, vendo que um brilho começava a surgir no rosto deles. Já, claro que já existíamos, no ventre de nossa mãe. Mas ninguém podia ver vocês sorrir. E eles disse, qual era minha condição naquele momento? É, estou grávido também. Estou esperando uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta de fabricação americana. Concluí todo orgulhoso, vendo a expressão de surpresa que havia no semblante deles, transformando-se em riso. Ora, pastor, então o senhor está grávido, disseram rindo. Tentei pedir silêncio a eles e que não contassem nada para ninguém, mas uma notícia como essa, um homem grávido, era difícil de manter em segredo. Então se espalhou pelo bairro a notícia de que o pastor da igreja local estava grávido e quando eu passava as mulheres olhavam para mim e riam. As criancinhas vinham colocar a mão em meu estômago para ver se sentiam ali a bicicleta. Mas depois, quando Deus me deu esses objetos, então foi minha vez de rir. E desse modo, Deus me ensinou a fazer orações específicas. É assim que se ora em fé. Não faça petições com generalidades, certifique-se bem do que você precisa e escreva. Depois, ao orar, apresente a Deus aquilo que você deseja com detalhes. Isso feito, passe a dizer que já o recebeu. Talvez não queira dizer em público, mas comece a dar graças a Deus e a confessar que já recebeu a resposta. Lembre-se de que se pedirmos com fé, Deus nos dará o que pedirmos. É muito interessante que Deus tenha ensinado isto para um pastor de um pequeno país. Parece que geralmente só os pastores de países do ocidente falam sobre a abundância das bênçãos de Deus ao atender suas necessidades. Mas eu posso testemunhar de que ele pode fazer o mesmo por qualquer homem ou mulher que lhe o pedir segundo a sua santa palavra. Muitas vezes deixamos que as condições sociais ou econômicas em que vivemos venham aditar o nível de nossa fé. É por isso que devemos pedir a Deus que amplie nossa visão e nossos sonhos, já que estes são a linguagem do Espírito Santo. Tendo uma visão mais ampla, poderemos obter maiores bênçãos de Deus. Certa vez, o Wilson Churchill disse que os grandes homens procedem de grandes países, vivem em épocas de grandes realizações e desempenham grandes tarefas. Em geral, é assim que acontece. Contudo, meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio de um país fraco e pequeno, Israel, e na época em que ele viveu, sua terra estava sob o domínio do Império Romano. Embora ele tenha realizado a maior de todas as tarefas, certamente não viveu numa época de grandes realizações para o povo de Israel. E, no entanto, ele constituiu o ponto central de toda a história. Não importa quem você é, você pode causar um grande impacto. Sua vida pode mudar seu país ou o mundo se você souber fazer a oração de petição. Deus deseja dar-nos muito mais do que imaginamos. Peça a Deus o dom que possibilitará ter o maior impacto na situação em que você se encontra. Não se contente com uma situação comum. Sou de uma família pobre e de um país pobre e vivia em circunstâncias adversas. Apesar disso, nunca tive de abrir caminho à força para chegar diante dos grandes deste mundo, o dom da graça que Deus me concedeu tem me colocado diante de reis, rainhas, presidentes e de muitos mais notáveis líderes mundiais. Se Deus fez isso por mim, pode fazer por você também. Mesmo que você que agora ouve essa mensagem vive num país pobre da América Latina, sua vida pode deixar uma marca profunda nesse país e no mundo onde quer que você esteja agora, Deus pode e quer usá-lo para ajudar a atear o fogo do avivamento que irá varrer a África, a Ásia, a Europa, a América. Peça e você receberá, mas peça com fé em o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, você que ouviu essa palavra, glória a Deus. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações para você não perder os vídeos. Amém? Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém!